Este aqui é o melhor celular intermediário de 2024 até agora, sério, não é só um design fantástico, muito bonito mesmo. O Motorola LED 50 Pro é muito bom em tudo e ele me surpreendeu, primeiramente no design, que é muito legal, ele tem proteção IP, ele carrega em 18 minutos, sério mesmo. Eu testei, não é só propaganda e além de tudo, ele é muito bonito, ele tem um desempenho muito top e a bateria dura muito bem. Eu estou falando isso baseado em comparativos que eu fiz também com outros celulares que são concorrentes dele. Com certeza ele é melhor que o Realme 12 Pro Plus, que está disponível oficialmente aqui no Brasil, que o Poco X6 Pro, que o Realme 12 Pro Plus, que o A55. E é claro, pelo preço do S23 FE hoje, ele é a melhor opção, mas se pensar o preço de lançamento e que esse celular aqui também vai baixar de preço nos próximos dias, ele tem muitos pontos positivos e muitos pontos que ele é melhor do que os outros e muitos que ele se compara, mesmo que ele seja pior. E ele é uma baita opção pelo preço certo. Eu acho que agora ele está um pouco caro, mas por dois mil, dois mil e poucos reais, que eu acho que é o preço que ele vai estar daqui a alguns dias, ele vai ser sensacional. Primeiro, porque ele tem o Snapdragon 7 Gen 3 e esse processador não é o que faz mais pontos do AnTuTu, não faz um milhão e meio igual o Poco X6 Pro, mas ele tem uma gestão energética muito boa, sete horas de tela no meu teste real. É tipo assim, o melhor intermediário de bateria que eu usei esse ano, porque o meu uso é muito intenso. É muito streaming, é edição de vídeo, é postar o vídeo editado pelo 4G, pelo 5G, não estou sempre no Wi-Fi, ando pra caramba pelas idades usando o GPS, usando o mapa, usando a localização dos aplicativos, usando as redes sociais, e eu trabalho com a rede social, então eu não fico só vendo o Instagram, eu fico criando conteúdo para o Instagram, e eu posto pelo 5G e no YouTube e no TikTok. E ele durou muito, sete horas de tela, tipo um recorde para intermediários premium aqui do canal. Claro que intermediários mais básicos, com processadores menos potentes, e que eu usei menos a câmera, durou um pouco mais. Falando nisso, ele tem uma câmera com abertura f1.4, isso é muito bom para gravação e para fotos à noite, e também é muito bom para você ter aí um desempenho sem granulação, um pouco melhor, em todos os cenários também vai ter um pouco mais de luz entrando, então pode ter uma representação melhor de cores. Ele faz 4K na frontal e na traseira, mas a frontal sim, ele fica um pouco atrás até do A55, tem vários comparativos aqui no canal, tanto de vídeos curtos quanto de vídeos longos, mas gente, que celular incrível, uma câmera que é realmente boa, é uma câmera boa do Motorola Edge 50 Pro. Fiz vários testes, fiz vlog, fiz stories para o Instagram, fiz comparativos até com a 23F, que é mais caro que ele, com o A55 e também com o Poco X6 Pro, então assim, o suor que é incrível. O design realmente é muito bonito, couro vegano, dá uma pegada muito boa para o celular, sem zoeira, é uma pegada que faz toda a diferença, é muito bom de segurar o Motorola Edge 50 Pro, é muito gostoso na mão, a textura do couro vegano é muito boa e a cor também é linda, eu adoro roxo, vocês podem ver aqui o cenário, e esse roxo aqui é um roxo bem fraquinho, um roxo bem bonito, sério, eu gostei muito desse celular. Ele tem desbloqueio digital na tela, ele tem uma tela de top de linha, inclusive de 120 Hz, que é muito boa para usar, sério, tem um pequeno problema, não é tão brilhosa assim quanto a dos tops de linha, não é só top de linha, mas pela tela, pelo design, por tudo, esperava um pouco mais de brilho debaixo do sol forte, no meu teste de bateria que eu percebi isso aí, porque eu não sou a pessoa que também fica saindo mais no sol forte, não sai meio dia para não ter câncer de pele, mas como está mais frio hoje, eu saí no sol um pouco mais do meio dia, e realmente é bem difícil de ler, mesmo a tela parecendo ser bem brilhosa aqui no ambiente interno. Ele carrega de 0 a 100% em 18 minutos, como eu disse para vocês, isso é uma mão na roda, e depois que você se acostuma com o carregamento rápido, é difícil voltar atrás, tipo hoje, eu tinha esquecido, no dia do teste de bateria, que não foi hoje, aqui já mudou de dia, eu tinha esquecido de carregar durante a noite, acordei de manhã em 19 minutos, não foram 18, mas assim, eu não sei exatamente qual segundo que eu comecei, então 18 minutos. Ele carregou de 0 a 100% tranquilamente, e eu já tinha 100% de bateria para ir para o meu dia. 6h30 da noite, eu estava com 7h de tela, e acabou novamente, e eu tinha mais compromisso para fazer, eu estava fazendo teste de bateria, então eu não podia carregar no meio, coloquei para carregar, 20 minutos, que eu estava ligado, estava mexendo, estava já em 100%, e eu tive bateria até agora, 2h32 da manhã, e eu estou com 70% de bateria. É realmente sensacional em todos os aspectos, melhor que o A55 em bateria, melhor que o S23 FE, com um desempenho que não te decepciona. Rodei o Warzone, rodei o Audriffed, Fortnite, Genshin Impact, e ele rodou tudo suave, mano. O Snapdragon 7 Gen 3 não tem 1 milhão e meio de pontos no TUTU, como o Poco X6 Pro, mas roda os jogos, não tem superaquecimento, e tem uma gestão energética muito boa. Eu acho que ele ainda não está no preço ideal para ele, eu comprei esse aqui por R$2.500, é um preço bom, não é um preço ruim, um celular muito completo, muito bonito, tem proteção IP, que tem um design legal, que carrega alto, tem um desempenho super bacana, mas eu acho que quando ele estiver mais perto dos R$2.000, que é o preço que está o AdFusion, quando ele estiver no preço que o AdFusion está hoje, aí vai ficar complicado, ele vai ser realmente a melhor opção disparado. Por R$2.500 ele não vale a pena? Não, ele vale a pena R$2.500, R$2.600, é um ótimo celular, se você gosta da Motorola, tem uma interface muito parecida com o Android puro, você torce aqui o pulso, ativa a câmera, para celular gigante, isso é uma mão na roda, faz o chop chop e liga a lanterna, tem que sair da câmera, liga a lanterna, isso também é bem legal, eu gosto dessas motuações, mas o mais legal é que é muito parecido com o Android puro, e para quem quer uma experiência tipo o Google Pixel Experience, a Motorola entrega um Android bem clean, um Android bem puro, e é claro, ele é compatível com o Gcam, então eu disse para vocês que as câmeras são boas, mas dá para melhorar, não é melhor do que as da Samsung, mas ele é 100% compatível com a Samsung, coisa que o A50, com a Gcam, coisa que o A55 não é, que o S23 FE não é, então você tem aqui a vantagem de poder usar a Gcam para melhorar ainda mais a câmera do Motorola de 50, então não que você precise, fotos ele vai bem, vídeos em selfie é que ele dá uma pecadinha e não tem Gcam para vídeo, você teria que usar um aplicativo como Open Camera e configurar a câmera de modo manual, mas assim gente, no final do dia é um excelente aparelho que vale cada centavo do que eu paguei, você vai ter desempenho de sobra para rodar seus jogos, você vai ter uma câmera boa o suficiente, e você vai ter um suor que é bonito, que a bateria dura bem, que carrega rápido, que tem ótimo desempenho, e que além de tudo, é cheiroso, não importa quanto tempo passe mano, o cheiro nunca sai desses celulares da Motorola, então é isso gente, o Motorola de 50 Pro, melhor do que qualquer intermediário da Xiaomi que eu já usei, e eu acho que é melhor até mesmo que o Poco F6, que é recém lançado, eu ainda vou testar o Poco F6, mas o Motorola de 50 Pro ganhou meu coração, porque a interface é melhor do que a da Xiaomi na minha opinião, porque ele está disponível no Brasil com garantia parcelada em 12 vezes, e porque eu acho ele muito bonito, mas essa é só a minha opinião, quero saber de vocês aí nos comentários, aí nos comentários, se você não é isso do canal, consegue se inscrever, deixa o like, e espero ver você em mais vídeos hein, valeu!